olá meus amigos meu nome é nilton luno estou aqui nesse vídeo para mostrar como é errado o treinamento em jejum o indivíduo tem que ter a geração de energia através de carboidrato gordura e proteína isso é o que acontece no indivíduo que está bem alimentado antes da atividade física quando o indivíduo realiza muitas horas antes da atividade física um período do jejum quando ele for realizar o treinamento físico o seu estoque de carboidrato através do glicogênio está muito depletado ou seja a geração de energia através do carboidrato estará prejudicada e nós podemos observar aqui nesse vídeo que eu estou mostrando pra vocês que a oxidação dos ácidos graxos pela beta oxidação para gerar o acetil coa vai ficar prejudicada ou seja vai acumular o acetil coa formando corpos cetônicos devido à falta do carboidrato que o glicogênio isso é bioquímica que é bioenergética para o ciclo de crepes continuar através da sua sequência na cadeia transportadora de elétrons gerando os atps é necessário o carboidrato como não existe e a gordura os ácidos graxos vão ser prejudicados formando corpos cetônicos você vai ter o metabolismo dos aminoácidos ou seja da proteína com isso o indivíduo que realiza atividade física em jejum depletando carboidrato depletando glicogênio o seu metabolismo de gordura fica prejudicado e vai priorizar vai predominar a proteóis ou seja vai perder músculo vai perder massa magra ou seja nunca treine em jejum meu nome é nilton nunes estou aqui no canal área de treino mais uma vez muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí